Olá pessoal tudo bem? Bem-vindos ao canal City Games, eu sou o William, eu sou o Leonardo e a gente vai começar uma série aí porque o Leonardo me fez um desafio dizendo que eu sou noob no Fortnite. Gosto de FPS né, jogo bastante Call of Duty, jogo um pouco de Battlefield, mas enfim vocês veem que eu já sou um pouquinho mais velho e o Leonardo tá me chamando de noob e me desafio para jogar com os amiguinhos dele. Então o que a gente vai fazer? Vocês vão ver agora a partida como é que foi, vão ver quem é o noob, se de fato ele tá certo e acompanha os outros vídeos do canal que vai ter um desfecho bem legal. A gente tá jogando essa primeira partida em PS4, na segunda partida a gente tá jogando, essa primeira partida a gente tá jogando em tela separada né, em split, screen e na segunda eu tô jogando no Xbox One e ele tá jogando no Playstation 4 Pro. Beleza? Então vamos para a jogatina! Alô! Uma partida aqui no canal City Games com a turminha do Léo, eu sou intruso, eu sou tio, eu sou noob e eu tenho que provar que eu não sou noob só porque eu sou um pouquinho mais velho que eu tô jogando com o garotado. Então vamos para a diversão! É, já escolheram aí onde a gente tem que ir? Galera, eu não consigo me adaptar nesse negócio de ficar fazendo essas construções. E quando eu acho que o cara começa a criar paredinha, né? Ah, pelo amor de Deus, né gente? Ó, ó pai, ó, uma dica, uma dica, uma dica, ó. Pega a submetradora e tira. É muito mais rápido pegar a submetradora. Sabe aquela pilhinha? Então, se você não quiser tirar na construção, é muito mais rápido pegar na construção. Não, tudo bem, mas eu não consigo me adaptar e ficar fazendo essas construções aí. Mas eu quero isso para você. Aproveita, já peço para o pessoal aí curtir o canal, dá um like e a gente vai tentar trazer vídeos aí para vocês sempre às terças e quintas-feiras. E sugere aí também outros jogos onde a gente possa jogar junto e o que a gente pode trazer de novidade aí para o canal. Beleza? Vamos, vamos a partida agora. Achei um bagulhinho aqui. Opa, achei um peixinho aqui. Opa, 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 opa. Eu, cadê? Eu, pai, me bateu tudo ali. Peraí, matou? Me bateu, me bateu, me bateu, me bateu, me bateu. Tem, tem outro cara aqui. Opa, opa, tem outro cara aqui. Gente, me ajuda aí, pelo nome de Deus. Tem, tem. Nossa, tem muita cara aí. Volta mais um. Volta? Mais uma aqui, ó. Ó, tem mais um cara lá fora da casa, hein. Tem um monte de cara aqui. Não tem. Preciso não matar ninguém, né. Não sobe, não sobe, não sobe. Só tem pouca vida aí. Não, precisa subir, ó. Preciso de munição. Munição de quê? De... De assalto. De fuzil. Aqui, venha aqui. De assalto. Ó, ninguém pega essa munição. Ninguém pega essa munição. Ninguém pega, é do meu pai, é do meu pai. Peraí. Opa, deixa eu pegar. Ah, você pegou? Papai, eu vou dar pra você, dar pra você. Ah, eu tô com pouco também. Ah, deixa eu pegar essas partidinhas aqui. Ah, posso pegar. Posso pegar? Pode. Se você der na cabeça, a shot na cabeça da Zicari, você quer melhor? É na hora? É. Então, é só acertar, né? Quase. Quase. Quase na hora. Eu acho que a verde, a verde dá quase na hora. Tá. A verde dá na hora. A verde dá duzentos de dano. Duzentos? Aham. Ninguém aguenta. Como que a gente tá? A gente, a gente tá safe. Estamos tranquila. Uma taxa aqui? Gente, vamos lutear bastante. Só deixa a coisa pra mim aí, por favor, né? Derrita. Pô, papai, acho que você tá com o melhor loot daqui. Não sei. Não, já tenho. Não, já tenho. É uma verde. Ah, papai. Chute um pra você aqui, ó. Muito bem. Uma arma roxa. Ah, não. Ah, não. É uma super levadora. É uma arma roxa aqui. Não é minha. Ah, não, mas isso é uma arma roxa. Não é minha. Ah, não. Não é minha. Ah, não. Não tem. Alguém tem bala, né? Submetralhadora. Pistola, né? Apai, apai, tem. Ah, tá. Tá com bala. Ah, tô com um pouco, mas... Ah, tô ali. Muita bala aqui, ó. Opa, tem alguém atirando, hein? Onde? Onde, onde, onde? Aonde? Pra não ver. Não, tô falando em casa. Quer pegar o chuteiro? Não, vai. Não, não. Não, não. Não dá pra tomar. É porque você já tem uns 50 já. Mas eu não sei. Entra. Só que não tem um grandão, né? Tem uns tudo. É. Não, é uns de 50. Ainda. Toma primeiro tudinho. Apai, o azul é melhor. O azul é melhor. Ah, é? É. O amarelo é o melhor de todos. Gente, ninguém cai na agência em nenhum lugar que tem gosto. Vocês vão ficar brincando aí de fazer casinha? É. Eu faço uma casinha pra você que quer? Não. Não. Não gosto de tirar a casa. Não gosto é... Não, mas eu queria até usar. É atirar. Normal. Você não queria nada. Tá bom. Tá bom, hein? A gente te protege com a casinha aqui. Eu queria pra você. Eu me protejo. Enfim, de qualquer jeito. Não, não. Não, não. Não, não. Vou ficar brincando de casinha aí. Vai. Vai. Vai pegar uma carne e vai pegar a casa. Vai pegar uma carne e vai pegar duas frases. Tem cara? Tem cara aqui que é um grupo bonitinho Não caindo ninguém aqui, né? Ah não, a gente monta o... Agora vamos lá na fábrica lá tentar botar alguma coisa Fábrica? Tá bom aqui Opa, opa, tem um cara aqui, ó Espera aí, espera aí O L3 Ele tá no 1 ao 5 Joguei ele Matou, olha É o cara é trozão A gente tá sozinho, não tem mais gente, hein É, eles quase eram ali É E olha gente Se vocês não ficarem desse menino Esse menino aqui, ó Esse menino aqui, tá vendo? Esse menino Vai pra ele Vai pra ele Se vocês não gostarem, então é É, vai pra ele Também tem outro menino aqui, ó Que é o Henrique Tiroleza Tiroleza Ai, nossa bateu Cadê? Tem cara Onde? Onde, onde, onde? Tem cara na, na, na... É, no... Vamos chamar No... Certo e noventa e cinco Quando vocês foram tudo pra lá, já? Aí, ó Tem cara no... É, é... Do... Um meia cinco? Sim, um meia cinco Um meia cinco? É, tem uma construção aqui Nossa gente, o que vocês estão fazendo? É, os caras estão construindo aqui Porque tem uns caras construindo também E aí, fica ameaçando Usa um submetrário Para ter construção dos caras Ah, três contatos Ah, o cara está ali Onde ele está construindo? Olha Nem eu estou vendo alguns caras Não tem ninguém aqui, hoje Tive uma cara a buscar, né? Ou os caras, por quê? Ah, tem cara... Vem cá Tá chegando aqui, tem cara aqui sim Tem cara aqui sim Tem cara aqui sim Tem cara aqui sim Eu não estou vendo Olha lá fora, eu estou vendo Então, vamos buscar eles aqui achei, 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 matei, matei meu pai eliminou todos, meu pai eliminou todos tem um bazuca, tem um bazuca bazuca de atatura, é bazuca de atatura se você tiver com pouca vida, você pega ela mas o chude não aumenta uma safe? vamos pra safe, vamos pra safe é rapaz vamos entrar no barco, vamos entrar no barco vamos, vamos, vem, vem onde está aqui está aqui no 130 e 130 e 145 entre os 130 e 145 cadê o barco? cadê o barco? estou mandando vou mandando mesmo acho o cara, acho o cara vou mandando é o Davi, está longe da gente, está longe da gente é, eu estou rindo com o Davi aqui e o Henrique, o meu papai está lá né tem um cara ali onde? no SE no SE? é o Henrique já foi lá entendi ah nossa o cara está aqui ó nossa ele pega um level 8 já subindo de level do nada ai o 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